Ligeirinho, ligeirinho, já está tudo pronto. Obra limpa, rápida e barata. Pré-concreto, estruturas pré-moldadas, atendendo todo o estado de Santa Catarina. Aqui, mais um galpão na cidade de Camboriú, 555 metros quadrados. Com mezanino, um galpão de 18 metros por 22. Sempre com o engenheiro responsável, acompanhando a obra. Aqui, futuras instalações da marcenaria Bordin, trabalhando com móveis. Não perca tempo, você quer fazer uma renda? Quer construir o seu galpão? De forma rápida, barata, é com a Pré-concreto.